...de acompanhamento. Aqui, mostrando que aquele eixo da ilíaca esquerda dele era preservado, do lado direito ele já tinha uma obstrução, quer dizer, já tinha uma doença arterial obstrutiva do lado direito, do eixo ilíaco dele. Mas o membro inferior direito era compensado. Já se observava também nessa época, em 2006, que esse aneurisma era praticamente justa renal. Você pode ver que ele mostra que já tem trombo próximo da emergência da artéria renal. Em 2007, ele fez uma ressonância, sentindo dor lombar, conquista lombar, onde mostrava que esse aneurisma não tinha mudado o tamanho. Mostrava com 3.9 ainda. Aqui não deu para ver, mas tinha uma imagem da luz. Ficou ruim essa fotografia. Em 2012, fevereiro de 12 de 2 desse ano, ele fez uma nova ressonância, onde mostrava esse aneurisma ainda com luz preservada, e ele assintomático contra a questão da isquemia. Isso no dia 12 de fevereiro. Na internação, dia 21 de fevereiro, terça-feira de carnaval, piora da isquemia do pé, leucocitose com desvio, escolas nitrogenadas aumentadas, cretinina do 2,1 e ureia de 69, CPK de 7.000, com hematocic 19 e hemoglobina de 12,9. É um paciente que relatava essa evolução em 24 horas. Na terceira internação, aí você vê o tronco celíaco, já na altura da mesentérico superior, trombo e luz. Na artéria renal, muito trombo, pouca luz, quer dizer, mas mantendo uma artéria renal esquerda ainda pérvia, a direita também tinha alguma perverdade, e a trombose do sapo aneurismático, o que caracterizava, o que demonstrava a sua parte clínica. Aqui, uma nova, estou mostrando, a invasão desse trombo até a altura da emergência da mesentérico superior, o direcionamento para a renal esquerda, a renal direita parte dos dois terços superiores do rim preservado e o terço inferior já com o quadro de alteração, com o isquemia. E aqui o detalhamento do aneurismo. Esse aneurismo tinha que ter 3,9, passou para 6,9, já nessa altura, 7 centímetros praticamente. Então, nós ficamos na dúvida o que fazer nesse paciente, e aí nós tínhamos, teoricamente, pensamos, era uma urgência, estava sendo tratado de forma, por uma emergência, na verdade, e aí decidimos, nós tínhamos 3 opções, pensamos na hora, 3 opções. A primeira delas, tentar uma recanalização dessa ilíaca, já que ele não tinha esse quadro isquêmico 10 dias antes, e da horta, através do sapo aneurismático, e se fosse possível, a gente fazia mais ou menos aquilo que o Alberto fez aqui, comentou aqui, botava uma endoprótese, revestida, uma endoprótese, e tirava-lhe do quadro isquêmico do membro inferior esquerdo. Essa era a ideia. Róximo. Oi. Vamos passar por isso. Vamos passar, então, para os palestrantes, doutor Paródia. Nesse quadro, qual seria a sua conduta? Eu não entendi. É a lista da ilíaca open? É possível para abrir e ganhar acesso para a lumen do aneurism? Please. I need a little more information about this, but in this case, you can do many experiments, but I wouldn't be very concerned about the obesity of this patient. and I would do an extra-prayton and approach and an open procedure. Essa artéria renal à esquerda, ela era aberta previamente. É ilíaca esquerda, é aberta previamente. No exame da internação, a trombose do aneurisma e não se evidenciou mais o leito da artéria ilíaca. Dr. Fábio, eu concordo com a paródia? Faria. So, you are exactly right. You have several options. My first question, why on February 12th, when his aneurism was 6.9, did you not treat him then or consider treatment? Because he had a change over five years and now his risk at 6.9 cm is pretty big. So, you must have thought either he was too high risk to treat his open aneurism or not. so if he was too high risk two weeks ago to treat his aneurism, I wouldn't treat his aneurism now. I would treat his problem which is leg ischemia and I do a right-sided axelope by femme. now if you think his aneurism is causing your problems, that's a different issue. Have we gone through occluded iliacs and treated aneurisms? Yes. We now have reports of 14 iliac occlusions and Will Jordan and UAB has a similar case with an aortic occlusion that he's treated purely endovascularly but that was in an elective situation not an acute situation with leg ischemia for that patient and it's really about the anatomy whether you can get a good attachment at the renals without compromising kidneys and if you look on that scan the right kidney is smaller than the left kidney so I'm not so sure his kidney function in both kidneys are equivalent. What is different in terms of evolution is that on the 12th of February this this evaluation by the range of ressonance was solicited by a orthopedist he was doing an evaluation by the orthopedist and the orthopedist asked the ressonance and this data we just had access on the interna of his so he in fact it was done it's logical that after this evaluation of the orthopedist there was even a solicitation of a new angiotomograph that would be done on the 5th of February this this procedure was on the 3rd and would be done on the 5th of February a new evaluation for evaluation because until then he didn't have a quadro of hisquemia at the 12th he didn't have a quadro of hisquemia definido I just will present this isquemia no dia 21 quanto a renal na internação mostrava já algumas alterações que poderia ser dessa isquemia renal que ele apresentava ali do rinho direito que é um rinho realmente diferente em relação ao esquerdo ou poderia ser também por uma insuficiência renal pré-renal que ele estava um pouco desidratado tanto que no pós-operatório imediato dele no ponto de CTI ele reverteu totalmente o quadro de insuficiência renal vamos lá o que você fez o Dr. Christian Bian quer fazer um comentário antes Oi Dr. Christian I guess I would go easier and do just an axial bifermal bypass graft and deny the patient the endoluminal therapy which is probably okay but the contrast load needed to do all these complex things in acute setting with reperfusion syndrome along the contrast induced in my opinion could have been contraproductive so I would have been I guess an axial bifermal Muito bem a gente vai concluir depois a gente faz comentar sobre o que foi falado então quer dizer inicialmente quer dizer a gente tentou ver se revertir esse quadro isquêmico com essa recanalização do eixo ilíaco e da horta da trombose da horta foi difícil mas conseguimos chegar até o saco aneurismático tinha um trilho por essa ilíaca depois de algumas tentativas conseguimos até o saco aneurismático mas numa avaliação vimos que esse contraste estava impregnando em parede então ficamos achando que isso poderia trazer algum tipo de resultado ruim para o paciente e abortamos essa conduta e partimos para o que nós estávamos inicialmente até programado para fazer essa era uma alternativa durante o ato cirúrgico mas a ideia já era fazer outro tipo de procedimento uma segunda opção que também é colocada é cirurgia aberta com trombectomia e correção do aneurismo e bypass a horta bifemoral porque nesse paciente essa possibilidade a gente descartou era um paciente muito obeso já tinha algumas escórias aumentadas o aneurismo era justa renal já mostrava que o aneurismo envolvia o segmento da artéria renal com trombo inclusive na topografia da mesentérica superior então se fosse decidir por um clampeamento supra renal quer dizer teria que ser supra celíaco nem supra renal porque se você poderia fragmentar esse nós achamos analisamos assim poderia fragmentar esse trombo e fazer uma embolização para as artérias renais a decisão que nós tomamos foi a terceira opção nós decidimos por fazer um axilo bifemoral nesse paciente apesar de toda a sua constituição física esse axilo bifemoral foi realizado aqui já é o controle um mês depois foi feito essa semana é onde você vê que a pervedade quer dizer houve uma reversão imediata do quadro esquêmico desse paciente anterior esquerdo como resultado inicial e a gente vê que a calcificação intensa desse eixo aorto aórtico biolíaco aqui eu acho que qualquer outra alternativa cirúrgica seria de grande dificuldade técnica doutor Faber um comentário não iríamos para o lado esquerdo nós iríamos usar o right axilo bifemoral se ele precisa esse juxtil renal aneurysm fix open nós agora em a way de a retroparotoneal incisão então nós não fizemos o outro menos ele a right subclavian oclusion e o e o treatment você fez para a aneurys eu entendi que aneurys é 7 centímetros em size não importa se aneurys é thrombose nós temos rapturas com thrombose porque a pressura é transmitida through the thrombose so what is what what was your approach for the aneurysm do aneurysm na questão do bypass à direita é realmente poderia ser uma alternativa que não foi pensada na hora pensando na abordagem posterior do acesso ao retroparotoneal eu acho que essa é uma possibilidade eu só confesso que na hora nós estávamos muito preocupados com a manutenção do membro dele eu acho que o aneurysm teoricamente pela trombose mesmo tendo conhecimento que a trombose desse aneurysma em algumas situações ele pode manter a tensão e romper posteriormente nós ficamos pensando inicialmente em tratar a questão da isquemia que ele tinha e era uma emergência não era uma cirurgia programada então por isso que a gente decidiu fazer do lado esquerdo o lado direito estava compensado então acho que a gente pensou mais na questão do lado esquerdo quanto ao aneurysma a decisão foi simplesmente não até agora não tratá-lo ele está lá presente lá mas com a trombose então tem um mês a gente está para discutir o que fazer agora com esse aneurysma duas perguntas aos palestrantes primeiro a frequência desse tipo de paciente a gente sabe que nos Estados Unidos a obesidade é uma epidemia e nós do Brasil seguimos a passos largos o exemplo de vocês a minha pergunta é primeiro se é um caso se é frequente e a questão do aneurysma trombosado se realmente é um problema a se preocupar de fato nesse momento estou com o Zélio fortunately the situation of a complete acute thrombosis and occlusion of the infernal abdominal aortis is fairly rare I would however say that in the few that we do see it does seem like over the last number of years that rather than tight atherosclerotic lesions such as described by Lariche we're really finding more situations like this where there are small aneurysms and for whatever reason they became hypotensive hypovolemic hyperthrombotic etc and there's an underlying small aneurysm there's no question that obesity is an epidemic in the United States that's well known I agree entirely if I was going to do an axelofilm on this gentleman which I probably would have I would have placed the graft on the right side because at least in my hands to manage this fellow's aorta with an open surgical position shortly thereafter in some delayed period of time I'm going to make a thorac abdominal or an approach that would go through that graft and to not have that graft in the way I think would be an asset what we see more commonly in this situation is not really thrombosis the infernal abdominal aorta but a more frequent circumstance which is directly similarly related is aortic dissections creating occlusion at the level of the aortic bifurcation and unfortunately at least in our setting where sometimes it takes great distances and a good deal of time to travel from the diagnostic site to a definitive management institution we have seen situations where the individual probably should have had an axelope bifem and then transported the patient because we're in a situation many hours later where sure we can deal with the aorta and we can reconstitute circulation but unlike the chronic atherosclerotic individual who's a little bit more prone to have significant collateral circulation this other setting is one where the ischemia to the legs is not only acute but it's severe and we can be quite far behind the eight ball by the time we manage those individuals yeah I mean I think today we've seen three cases that are two cases of aorta disease with concomitant iliac occlusive disease and I think at least in the states in obese patients I see that double combination a little bit more so it's not about obesity and aneurysmal disease I think it's obesity occlusive disease and occasionally find the aneurysm and it's that triple aspect that gets our decisions out very difficult from an open standpoint through a left lateral incision a large abdomen like this is not as big a problem actually as going through a midline incision because they're turned on their side the belly flops out of the way and no it's not easy I mean they're still big and they're still obese but it just doesn't seem to be as daunting and doesn't doesn't impact us in our thinking the same way nessas situações de lesões justerrenais nós temos o protocolo de preparar o paciente abrir chegar lá de secar a artéria justerrenal secar distal preparar para clampear transperitoneal ou retoperitoneal? retoperitoneal ou outro mas no caso é retoperitoneal eu então paro a cirurgia vou na artéria axilar coloco um coda um balão coda e levo o balão até o nível das artérias viscerais e o inflo eu não clampei a horta suprarenal eu inflo o balão faço a anastomose proximal infrarrenal em seguida eu trago o clampe para o enxerto e desenflo o balão e retiro nós temos nove casos assim com 100% de sobrevivência sem nenhum óbito portanto não há necessidade de clampear a horta nem supracelica e nem suprarenal e veja a oclusão nessas circunstâncias evita a isquemia de refluxo que é a isquemia que mais deteriora as vísceras isso foi demonstrado para o Vadu em um trabalho já feito há algum tempo e com isso eu simplifico a cirurgia eu transformo uma cirurgia de acesso suprarenal ou supracelico numa cirurgia de acesso infrarrenal obrigado quase que terminou terminou eu só acho que uma observação que tem que ser feita é o seguinte volto a enfatizar que os pacientes eram um quadro de emergência e que poucos hospitais estão preparados em uma emergência para se fazer um tóraco abdominal como também vou te falar a verdade não só na emergência como também em termos eletivos então não é uma cirurgia lógica comparado com determinado serviço nos Estados Unidos acho que a gente não pode nem comparar mas no caso específico aqui no Brasil isso é um pouco complicado a gente sabe muito bem disso então quer dizer na evolução dos pacientes só dando aqui a continuidade uma pergunta que o doutor Christian fez foi a questão da avaliação da subclávia direita dos pacientes não foi avaliado previamente porque nós não tínhamos como fazer essa avaliação mas no pós-operatório da própria subclávia esquerda desse paciente você vê que é uma doença também bem comprometida assim como também da direita não é uma subclávia que tenha assim lisa que tenha sem doenças então ela é uma coisa até se depois tem que ser realmente seguido de perto desse paciente é aqui mostrando o pós-operatório a lesão isquêmica dele estabilizou entre o quarto e o quinto pododásico que já tinha uma progressão ele reverteu totalmente o quadro isquêmico e aí só uma questão um detalhe da discussão quer dizer a incidência de 0,6 a 1,8 de todos os aneurismos a mortalidade desse paciente gira em 50% até 2000 por uma revisão extensa da literatura só 44 casos foram descritos a extensão para a renal ela acomete em 15% das vezes o mecanismo envolvido no desenvolvimento dessa trombose é a doença oclusiva de ilíaca que por refluxo por baixo fluxo acaba levando a trombose do saco aneurismático o tromboembolismo de origem cardíaca esse paciente foi descartado por exemplo o eco era normal o deslocamento agudo do trombo mural o trombo dentro do aneurismo deslocado associado às vezes até traumas abdominais e a hipotensão severa que alguns pacientes tem pode ser em razão até de um infarto agudo de miocardio o diagnóstico diferencial deve-se pensar com o tromboembolismo em célula da horta na bifurcação da horta a dissecção da horta e com aneurismo a rota então era isso que eu tinha para apresentar que eu tenho 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 com o tromboembolismo